O Microsoft Office é a Suite Office mais famosa do mercado, e isso provavelmente muita gente já sabe. Mas você sabia que existem diversas outras gratuitas que podem ser ótimas alternativas a ela? Não? Então se liga só nesse vídeo aqui. Antes mesmo de usar apenas sistemas Linux, eu já conhecia e utilizava algumas suites alternativas ao Microsoft Office. E nesse vídeo eu resolvi apresentar duas dessas alternativas pra você testar, poupar uma grana ou mesmo ficar longe do Capitão Jack Sparrow de vez. O primeiro da lista é o LibreOffice, que provavelmente é o mais famoso. Ele é uma suite extremamente completa que conta com seis apps. O Writer, utilizado pra manipulação de textos. O Calc, utilizado pra criação de planilhas. O Impress, pra desenvolver apresentações. O Base, pra trabalhar com bancos de dados. O Draw, pra desenvolver fluxogramas e criar desenhos, além de poder editar PDFs. E o Math, que possibilita a criação e edição de equações matemáticas. O LibreOffice tá disponível em diferentes plataformas, desde Windows e Mac, até as mais diversas distribuições Linux e também nos formatos Snap, Flatpak e AppImage. O único contra é que ainda não temos um app pra sistemas mobile, como Android e iOS. A interface padrão do LibreOffice é um pouco diferente das versões mais atuais da suite da Microsoft. Lembrando mais a versão 2003 da aplicação. Porém, pra você que está habituado com a interface do Office, dá pra fazer uma alteração que deixa tudo bem mais próximo de lá. Basta vir até Exibir, Interface do Usuário, e escolher em Abas. Isso vai deixar tudo bem próximo do visual do Microsoft Office e facilitar bastante a sua migração. Outra ferramenta que eu acho bastante interessante destacar é a revisão ortográfica, que funciona de forma bem semelhante ao Word. Podendo revisar o documento inteiro, sem precisar corrigir manualmente palavra por palavra que fica marcada. A segunda opção é o OnlyOffice. Apesar de eu sentir falta de algumas funções por aqui, ele é o meu queridinho. Isso porque ele tem exatamente aquilo que eu preciso e ainda me dá a opção de editar os documentos através de uma versão web e conectar com as minhas contas de serviços de armazenamento em nuvem. O OnlyOffice lembra bastante o G Suite, pela forma que ele é dividido, com um app de documentos, planilhas e apresentações. Então aqui você tem o essencial para trabalhar com documentos. O que eu gosto de enaltecer aqui é a interface, que por ser bastante parecida com o software da Microsoft, atrai bastante e facilita para quem quer migrar. Aqui nós podemos instalar uma gama enorme de plugins, porém eu sinto bastante falta da revisão de texto. As palavras com erros ficam marcadas, porém você precisa ir manualmente em cada uma delas para fazer as correções. Também temos disponível o modo Dark, que dá aquela suavizada para você escrever da forma mais confortável quando estiver no escuro. O OnlyOffice também está disponível em diversas plataformas, incluindo o macOS e diferentes distribuições Linux. Também nos formatos Snap Flat Pack e App Image. E claro, para dispositivos móveis com sistema Android e iOS e até mesmo para o sistema da Huawei. O que vai facilitar bastante a vida de quem precisa de uma Switch disponível em diferentes dispositivos e sistemas, que não amarra o usuário. E aí, você curtiu essas alternativas ao Microsoft Office? Conhece alguma outra? Então já deixa aqui no campo dos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, dá aquele peteleco no like e se for novo por aqui, assista aos outros vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as novidades que virão por aí. Valeu e fui!